Olha, recentemente eu participei do No Lucro da CNN com o meu queridíssimo amigo Felipe Ciani. E parece que eu peguei tanto ele quanto vocês de surpresa quando revelei que a maior parte da minha carteira de investimentos é... Caramba! 60, 70% na renda fixa. Não, renda fixa e carteira de dividendos. Então assim, mais renda passiva. Tá. Renda passiva. Eu recentemente comentei sobre a minha relação atual com day trade em outro vídeo do canal, que eu vou deixar o link na descrição aqui pra você. Mas ó, spoiler, hein? A relação continua forte, tá bom? Apesar de você muito provavelmente me conhecer pela minha forte conexão com a renda variável, agressiva, seja pela Atom ou pelo Shark, eu vou te revelar o porquê de eu te aconselhar a primeiro montar uma boa carteira de renda passiva. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que está perdidinho com as próprias finanças. E bora lá! Fala, galera! Eu sou Carol Pfeiffer, especialista no mercado financeiro e investidora no Shark Tank Brasil. Vamos do começo. O que é uma carteira de investimentos, Carol? Bom, simples. É o conjunto de todos os ativos financeiros que uma pessoa possui. Ativos que podem ser ações, fundos imobiliários, ETFs, derivativos, renda fixa, como o CDB e o Tesouro Direto, entre muitos outros. O importante é saber que a chave para o sucesso no mercado financeiro é ter uma carteira diversificada. Assim, você se blinda de grandes perdas e aproveita todas as altas do mercado. Quando a gente fala de composição de carteira, é normal relacionar grandes investidores do mercado com a renda variável, o que não está errado. Eu mesma, como CEO da Atom, participo disso em diferentes camadas. Porque, primeiro, a Atom é uma empresa listada na Bolsa de Valores. Segundo, nossos traders operam na Bolsa fazendo operações de compra e de venda de ativos todos os dias. Então, é muito risco em renda variável. E é por isso que eu procuro na renda passiva, tanto na minha carteira pessoal quanto na Atom, o equilíbrio. Quando montamos a composição da nossa carteira, existe um fator essencial, a lógica. Quais são as suas necessidades? É muito comum as pessoas relacionarem os investimentos com essa busca por riqueza. E não é sempre isso. Mas, se for, tudo bem também. Cada um com seus sonhos e objetivos. Porém, é importante lembrar que investir vai muito além disso. Porque ele garante a sua segurança, a sua tranquilidade. O seu primeiro investimento deve ser o que as pessoas chamam de reserva de emergência. Mas já vou te contar que eu não gosto desse nome, não. Essa reserva é essencial para garantir a sua segurança quando acontece algum imprevisto. Explodiu um cano da sua casa e deu um super vazamento? É essa a reserva que vai garantir que você consiga pagar pelo conserto, sem prejudicar o seu estilo de vida e o seu cotidiano. E é por isso que eu gosto de chamar de dinheiro da tranquilidade. Porque é ele que vai te trazer segurança e garantir o seu conforto, mesmo com eventuais problemas. Só não se esqueça que esse investimento não deve estar em uma aplicação de longo prazo. Não faz sentido você deixar essa reserva em um investimento, por exemplo, de 10 anos. O que acontece se você precisar dessa grana, por exemplo, mês que vem? Não tem. Então, tenha em mente que cada objetivo requer um tipo de investimento diferente. Agora que você já sabe como garantir o seu dinheiro da tranquilidade, vamos voltar para a fofoca da minha carteira. Eu amo o mercado de ações. Ah, Carol, mas você disse que não ia focar em renda variável. Calma, não é porque eu estou falando de ações que é day trade, apesar que eu ainda acho que você está perdendo tempo se ainda não faz. Mas, muitas vezes eu olho para o mercado de ações em busca de empresas que vão ficar por um longo tempo na minha carteira. Sabe por quê? Porque essas empresas pagam bons dividendos. E o que são dividendos? São parte dos lucros de uma empresa que são distribuídos aos acionistas como uma forma de retorno sobre o investimento feito na companhia. Como muito obrigada, só que melhor. Esses dividendos podem ser pagos em dinheiro, indo diretamente para a conta do acionista, podendo ser pagos também como ações, aumentando o número de ações de cada investidor. Ou podem ser dividendos especiais, que são pagamentos únicos, feitos além dos dividendos regulares. Normalmente, isso acontece em momentos específicos, como um período de muito lucro para a empresa. Pagar dividendos é um forte sinal de saúde financeira da empresa, já que mostra que essa empresa é capaz de manter lucros consistentes. E como escolher uma empresa que paga bons dividendos? O primeiro passo é avaliar os pagamentos anteriores, se são consistentes e se aumentam anualmente. Depois disso, avaliamos o rendimento do dividendo, que é expresso como uma porcentagem, e indica quanto o investidor ganha em relação ao preço da ação. E o payout ratio, que mostra a porcentagem do lucro líquido, que é distribuída como dividendos. Essas análises são importantes para avaliar a sustentabilidade dos dividendos que essas empresas distribuem. Se isso te assustou, calma, vou te dar uma dica. O setor bancário, por exemplo, costuma pagar bons dividendos. Então, corre lá para dar uma olhada. Mas agora que você já entendeu os dividendos, pelo menos eu espero que você tenha entendido, vamos voltar para o arroz com feijão que o brasileiro adora, renda fixa. Renda fixa são investimentos que proporcionam uma série de pagamentos regulares, como juros, e devolvem o capital investido ao final do período de investimento. Existem dois fatores que fazem com que ela seja tão amada. Previsibilidade, até porque você normalmente já sabe quais serão os rendimentos no momento da aplicação, e o baixo risco, até pelo retorno do capital investido. Um exemplo é o Tesouro Direto, um programa do governo federal que permite a compra de títulos públicos. Você pode escolher títulos pré-fixados, ou seja, com uma taxa de juros fixa, ou pós-fixados, como o Tesouro Selic, que acompanha a taxa Selic, ou até mesmo o Tesouro IPCA, que garante um rendimento acima da inflação. O que não é nada mal, correto? Esse tipo de investimento é perfeito para quem ainda não se sente seguro o suficiente para sair comprando ações, sendo uma ótima porta de entrada para o mundo dos investimentos. E aí, entendeu por que eu coloco boa parte da minha carteira também em renda passiva? Deixa aí nos comentários como você gosta de montar a sua carteira de investimentos. E, claro, qualquer dúvida que você também tenha sobre esse assunto. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo. E aí